Gigante que já foi meninatura de sonhador Hoje todo homem não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coroço o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou Wesley Alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorida na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Gigante que já foi meninatura de sonhador Hoje todo homem não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coroço o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou Wesley Alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorida na favela Laranja colorida na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera E o gigante que já foi meninatura de sonhador Hoje todo homem não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coroço o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou Wesley Alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorida na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera E o gigante que já foi meninatura de sonhador Hoje todo homem não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coroço o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou Wesley Alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorida na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera